O canal estamos em Penedo, é no Baixo São Francisco Alagoano aqui em Penedo, estamos aqui no centro histórico da cidade de Penedo, a gente não vai poder descer devido a alguns problemazinhos de locomoção, mas nós já estamos aqui no centro histórico da cidade de Penedo, já dá para se notar já, alguns casarões, vamos trazer algumas notícias para você mostrando as imagens, tá bom? Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, curtir, compartilhar e deixar o seu joiazinho aí, tá bom? Para receber as notificações dos vídeos, estamos aqui na parte principal de Penedo, a avenida principal, onde vai para o hotel São Francisco, lá no centro comercial de Penedo, nós já estamos mostrando aqui alguns casarões na cidade de Penedo aqui, Penedo que faz divisa com várias cidades aqui, Igreja Nova, Porto Real do Colégio, São Sebastião, Pia Sabuçu, Feliz Deserto, o Rio São Francisco aqui, com Santana do São Francisco, com Neópolis, Rila das Flores, Colégio Impropriar também, viu? Estou mostrando aí a primeira igreja batista aí, de Porto Real de Penedo, Alagoas, 1901 aí, mais de 100 anos de história, aqui é uma praça, né? Uma praça aqui, muito interessante, uma praça bastante antiga, pelo que eu vi a placa ali, são mais de 400 anos, Penedo parece, se eu não me engano, é a segunda, é a terceira cidade mais velha de Alagoas, né? Está aqui pra você aqui, Getúlio do Neles Vagas, olha, pra vocês aí ver aí a praça, tá bom? Aqui é a igreja, a gente não tem informação de quem é denominada essa igreja, né? Mas nós estamos aqui, ó, 1645, é brincadeira, mais de 400 anos, não é isso? Alguns casarões históricos aí, creche escolar, vovô judi, né? Aí, onde vocês dá pra ver, ali nós não podemos entrar assim, né, em algumas ruas, porque a gente tá um pouco apressado, Mas já dá pra se notar já que a cidade de Penedo é grande, viu? São mais de 60 mil habitantes, mais de 400 anos de existência, Penedo tem Aqui é a parte principal, onde vai chegar nos casarões do centro comercial da cidade de Penedo, tá bom? Aí você tá vendo aí, vamos mostrar aqui algumas coisas aqui, aqui é pra quem vem de Igreja Nova, Piaçabu Sul, Cururipe, né? Do treino principal da cidade, tá bom? Vou mostrar pra vocês aqui, beleza, pessoal? Então, então, aqui, aí é a casa do time do Penedense aí, ó, como vocês estão vendo aí, Olha lá o escudo do Penedense aí, né? É o estádio, onde dá a entrada aí, se eu não me engano aí, do estádio do Penedense aí, reformado aí, Vou mostrar aqui Vamos lá, gravar aqui pra vocês aqui, alguns casarões históricos aqui, com mais de 100 anos, outros com mais de 200 anos, Aqui, segundo informações aqui, falaram aqui que é o Largo de Fátima, Levou um casarão aí, ó, tombado aí Lembrando que Penedo, né, tem muitos casarões históricos e a maioria deles, 100% deles, com certeza, são tombados pelo IFAM, né? Que é o Instituto do Patrimônio Histórico Que é o fórbico da cidade, como eu disse, né? Pra quem vem de PEBA, quem vem de Piaçabu Sul, Feliz Deserto, né? Penedo que fica no Baixo São Francisco, é uma cidade ribeirinha, né? É um convite a várias cidades do estado de Sergipe, do estado de Alagoas e do Nordeste do Brasil Se nota aí o fórbico da entrada da cidade, como vocês estão vendo Aê! Outro casarão histórico aí, né? Nós estamos gravando aqui um pouco sem porte Então é aí, pessoal, nós estamos gravando o código da entrada da cidade aí De Penedo, Penedo Alagoas, hein? E vamos mostrar aí pra vocês o colégio aí, ó Um grande exemplo aí, o Colégio de Ocesano de Penedo aí Como vocês estão vendo aí, ó Penedo, tá aí? Tá vendo? Colégio de Ocesano de Penedo Então é isso aí, alguns casarões históricos aqui E já já nós vamos encerrar o nosso vídeo Tá bom? Pra vocês aí do nosso canal, beleza? Vamos mostrar aqui Colégio de Ocesano de Penedo Um grande exemplo aí, onde Penedo tem a Diocese, né? Diocese do Sul Do Sul de Alagoas No Baixo São Francisco Aqui de Alagoas Onde Penedo tem corpo de bombeiro, batalhão, né? Então é isso Aí é a entrada do Colégio de Ocesano de Penedo Deixa eu ver lá, ó Estranho Tá vendo? Então é isso aí Aqui lá, nós estamos aqui Um giro aqui Ainda nós notamos aqui Participar dos casarões Antigo aí Trombado pelo patrimônio histórico Que fã aí Então é isso aí, pessoal Nós vamos encerrar o nosso vídeo aqui Algumas pessoas Alguns munícipes não sabem Aqui informar Pra nós O nome da avenida Mas dizem que é o Largo de Fátima, né? O Largo de Fátima Aí você vê uma estátua aí Não tem referência sobre isso Um homem segurando uma serpente Com uma força ali Né? Então nós vamos encerrar o nosso vídeo Já já aqui, viu? Então é isso aí, pessoal Confirmando ali com os populares Essa parte aí Que nós filmamos agora todinha Aí é o Largo de Fátima Aqui Em Penedo, Alagoas Tá bom? Deixa eu dar vocês aqui Vamos encerrar aqui, beleza? Curta o nosso canal Compartilhe e se inscreva Valeu a todos, pessoal Tchau 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 Tchau